Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de nossa teleconferência de hoje é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são regulamentados pela Tipificação Nacional de Serviços Socio-Assistenciais, aprovado por meio da Resolução CNAS nº 109, de 2009. O PAIF é o principal serviço ofertado nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, de todo o Brasil, e é por meio deste que o trabalho social com as famílias é realizado no âmbito da proteção social básica. O PAIF também pode ser ofertado por equipes volantes, que são equipes adicionais que compõem a equipe do CRAs, mas atuam em territórios com grande extensão territorial, isolados, dispersos ou de difícil acesso. Na Amazônia e Pantanal, as equipes volantes podem utilizar as lanchas da assistência social para facilitar o acesso às famílias que vivem em áreas ribeirinhas ou pantaneiras. Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço referenciado ao CRAs e articulado ao PAIF e é ofertado de forma complementar ao trabalho social com as famílias, realizado por meio do PAIF e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família em Indivíduos, este realizado no âmbito da Proteção Social Especial. Esses serviços têm, entre outros objetivos, o de fortalecer o papel protetivo das famílias, prevenir as situações de risco social e nelas atuar quando de sua ocorrência e fortalecer a convivência familiar e comunitária. Os dois serviços se aproximam em seus objetivos, mas como se verá nessa teleconferência, cada um tem estratégias e maneiras de disponibilizar, de operacionalizar suas ações junto aos usuários. Nossas convidadas deste primeiro bloco são Liliane Neves Carmo, Coordenadora-Geral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, e Márcia Pádua Viana, Coordenadora-Geral Substituta dos Serviços Sócio-Assistenciais e Famílias. Bom dia, sejam bem-vindas. Eu gostaria inicialmente que vocês falassem da importância dessa teleconferência e desses temas. Liliane, bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas. Essa é com satisfação que a gente vem mais uma vez numa teleconferência, um momento tão importante de interlocução com o público, com os operadores da política de assistência social, hoje falando sobre os serviços tão importantes da proteção social básica, que é o PAIF, o Serviço de Convivência, que acontece no território dos CRAS. Essa teleconferência tem por objetivo isso, de demarcar as diferenças e onde se encontram esses dois serviços no atendimento ao público da assistência social nos territórios. Bom, Márcia. Bom dia a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui, em nome da Secretaria Nacional, podendo conversar um pouco com os gestores, com os trabalhadores, conselheiros, enfim, com todo o rol de pessoas que trabalham para que essa política consiga ser efetivada com sucesso. Então, hoje, é importante para a gente dialogar sobre esses dois serviços, que são realmente os serviços principais, o PAIF, como a gente vai ver durante essa teleconferência. Hoje, nós temos mais de 7.800 CRAS no país, mais de 1.250 equipes volantes, que também são responsáveis por realizar o PAIF e também realizam, executam o serviço de convivência. E para complementar esse trabalho, nós também temos agora mais de 130 lanchas que estão sendo doadas para que os municípios consigam acessar a população ribeirinha e pantaneira. Então, para a gente, é muito importante dialogar para qualificar essas ofertas, os gestores que ofertam esse serviço, saber diferenciar, saber qual que é a importância, onde que eles se complementam, onde que são diferentes. Então, assim, é um prazer estar aqui, é muito importante para a gente estar dialogando com vocês. Bom, Márcia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel do CRAS na gestão da proteção social básica. Então, o CRAS, para a proteção básica, ele, para o sistema único de assistência social, ele é o que a gente chama da porta de entrada. Então, ele, como eu falei agora há pouco, a gente tem mais de 7.800 CRAS, tem municípios que têm necessidade, inclusive, de ampliar, porque a gente quer que esse serviço esteja disponível onde a população necessita. Ou seja, nos territórios que apresentam situações de vulnerabilidade, que precisam ser enfrentadas pelo poder público. Então, o CRAS é um equipamento público, né? A oferta, ele tem duas funções prioritárias, duas funções que são a alma do CRAS, né? Então, ele precisa ofertar o serviço PAIF, que é o principal. É por meio dele que se trabalha com toda a lógica da matricialidade sócio-familiar que a política traz. Ou seja, o foco, antes do SUAS, o foco era nos segmentos, idoso, criança, né? Então, com o SUAS, isso vem ser transformado e o olhar tem que ser sobre a família. Então, o PAIF, ele vem trabalhar essa questão da matricialidade, vai ter o foco na família e tudo isso no contexto territorial. Então, por isso que é importante as duas funções do CRAS. A primeira é a oferta do PAIF, que é a alma do CRAS, é o serviço essencial, e a gestão do território da proteção social básica. O que isso significa? Isso significa ofertar os serviços em diálogo com o território. Então, é importante que, até antes mesmo da implantação do CRAS, que seja feito um diagnóstico sócio-territorial para conhecer quais são as vulnerabilidades, quais são as incidências, quais são os riscos que aquele território apresenta para a população para que o serviço seja ofertado contemplando a necessidade daquele território, dos territórios onde o CRAS está sendo implantado. Então, esse é um primeiro passo. Então, a gestão do território, ela envolve três coisas para que o trabalho seja efetivo. envolve a questão da articulação da rede intersetorial. Então, o CRAS, ele necessariamente precisa dialogar com outras políticas públicas, porque parte da compreensão de que a família não é o problema. A família, ela vivencia e ela reproduz a exclusão, a violação de direitos que ela mesma sofre. Então, ela precisa de aportes, ela precisa do poder público para conseguir materializar a capacidade que ela tem de proteger os membros dela, de ter uma relação que proteja e não que violente. Então, para isso, é preciso articular outras redes, porque é sabido que quando a família, ela tem acesso a outras políticas públicas, acesso aos direitos dela, ela vai ter muito mais condição de conseguir proteger seus membros. Então, o PAIF tem que responder também, não apenas responsabilizando a família, porque ela também protege os membros, mas compartilhando essa responsabilidade. Então, outra função importante é a articulação da rede socioassistencial. É preciso que o CRAS conheça aonde tem serviço de convivência naquele território, atue junto, passando orientações, fornecendo subsídios, para que seja realmente um sistema que funcione integrado. As proteções que o PAIF oferta, juntamente com as proteções que outros serviços da rede socioassistencial daquele território ou do próprio município tem a oferecer. E a terceira função da gestão da proteção básica corresponde à buscativa. A buscativa, ela não pode ser compreendida apenas como um processo, como, por exemplo, visita domiciliar. A buscativa é uma estratégia fundamental que os CRAS precisam desempenhar para que esse serviço possa realmente atender a população com qualidade. Então, buscativa são todas as ações em que o CRAS, ele é mais proativo, em que ele procura a população, em que ele informa quais são os serviços que ele oferta. Então, assim, existem várias estratégias para a buscativa. A visita domiciliar é apenas uma dessas estratégias. E para que essa buscativa também aconteça e seja efetiva, é importante que o CRAS tenha acesso a informações, a dados qualificados. Então, por isso, a gente reafirma a importância da vigilância socioassistencial, que a gente está construindo isso como ter uma equipe responsável por gerenciar os dados do município, de informações sensitárias, mas também informações vivas. E todos os serviços, eles têm essa função também, que é uma função que a política traz, a função da vigilância, que significa ter acesso a essas informações. E os próprios CRAS, eles geram muita informação que é útil para a vigilância socioassistencial. Então, se aquele CRAS está atendendo um território e ele está identificando que as famílias têm apresentado as mesmas situações, então é importante que tenha uma ação proativa nessa questão, porque isso está expressando que é uma questão do território que precisa ser enfrentado, que precisa ser olhado com mais atenção. Então, todos os CRAS também têm essa função da vigilância, todos os serviços dos SUAS. Então, essas três funções, elas são fundamentais da gestão da proteção básica para que o PAIF, ele opere na coletividade. Porque quando se trabalha com famílias, pode-se ter uma ideia equivocada, conservadora, de que a família vai ser responsabilizada sozinha por proteger seus membros. E nesse caso, não é isso. Então, é fundamental que as duas funções do CRAS caminhem juntas para que o PAIF realmente atue na coletivização das demandas, na compreensão de que as famílias, elas sofrem com os processos de exclusão a que estão submetidas. Então, é nesse sentido que para a gente é importante que essas duas funções do CRAS caminham lado a lado para que seja efetivo o trabalho do PAIF. Bom, Liliane, o PAIF e os serviços de convivência, eles são serviços ofertados na proteção social básica. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a segurança de convívio preconizada pela Política Nacional de Assistência Social. Primeiramente, acho que é importante a gente revisitar ou relembrar os objetivos da proteção social básica que está definido lá na LOAS. Então, vou fazer uma cola aqui, que é prevenir situações de vulnerabilidade, risco social, por meio de ações que permitam aos usuários o desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Essa é a definição da segurança de convívio que está na LOAS e que deve nortear os nossos trabalhos, as nossas ações, no que diz respeito à proteção social básica. No que diz respeito aos riscos sociais, as incertezas, são tanto no ponto de vista material quanto do ponto de vista relacional. E é aí que entra a segurança do convívio, né? Que é uma não, supõe aí uma não aceitação do que diz respeito às situações de reclusão ou das perdas das relações familiares e comunitárias. Acho que é importante a gente também compreender que é próprio da natureza humana as relações, a convivência, o convívio e isso precisa de estar presente na nossa ação no que diz respeito à proteção básica e aí tanto o PAIF quanto no serviço de convivência. É nas relações que se cria as identidades, são nas relações que se reconhece a subjetividade, são nas relações que a gente desenvolve as potencialidades e também com as relações é que a gente observa os limites das pessoas. É importante destacar que a convivência, ele é um direito garantido e é reconhecido por meio do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, por meio da Lei 12.435 de 2011, que é a Lei dos SUAS, a Lei do Sistema Único da Assistência Social, que atualiza a LOAS no que diz respeito às regulamentações dos SUAS e essa é uma garantia legal, importantíssima, que traz aí de uma relevância histórica fundamental porque ela garante aí, ela reforça a não institucionalização e também garante a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e também comunitários. Bom, Liliane, o serviço de convivência, ele foi reordenado em 2013, né? Fale um pouco sobre a situação do serviço após esse reordenamento. É super importante a gente dizer disso, foi um processo democrático, participativo, com a discussão que envolveram os municípios, estados, sociedade civil, conselhos e que culminou lá em 2013, no início de 2013, com a resolução do CNAS, com o reordenamento do serviço onde se juntou o serviço de convivência, que já existia para crianças pequenas e também idosos, o serviço do pró-jovem, as ações do pró-jovem e também do PET, unificou-se essas três ações que executavam o serviço à convivência e o fortalecimento de vínculos, culminando aí então nesse reordenamento. Isso significou aí, 5.038 municípios assinaram o termo de aceite do serviço agora reordenado, esses 5.038 recebem então cofinanciamento federal para executar o serviço, hoje nós temos aí mais de 1.600.000 usuários sendo atendidos nesse serviço em todo o território nacional, um dos ganhos com o reordenamento é que permitiu e deu autonomia aos municípios de atender a demanda que se apresentava, que batia a sua porta, antes o serviço com os três, cada um com cofinanciamento diferenciado, ele tinha que atender ao público que era destinado o cofinanciamento, hoje ele atende a demanda que ele tem, se ele tem, é idoso, ele vai atender o idoso, se é criança pequena, ele vai atender a criança pequena, se é situação de trabalho infantil, ele vai atender as crianças e adolescentes nessa situação, unificou também a forma de cofinanciamento e também a forma de execução do serviço, um dos pontos importantes e relevantes é que ele transformou esse serviço num serviço continuado e referenciado ao Craso, que é o mais importante para a gente nesse momento. Márcia, a equipe responsável pelo PAIF, ele pode fazer seu trabalho, ela pode fazer seu trabalho fora do Craso, se estendendo pelo território, por exemplo, pode comprar, é possível comprar um carro para o Craso com recursos do PAIF? Bom, a gente ainda não, assim, a primeira pergunta, né? Isso corresponde à proteção proativa, né? Que a gente tanto fala, todas as normativas, a política nacional, que é não atender apenas a demanda espontânea, não atender apenas a população que vai até o Craso, né? Mas, principalmente, é buscar aquelas famílias que podem estar numa situação ainda mais grave que nem conseguem acessar o Craso. Então, ele pode tanto ofertar por meio da equipe que já existe no Craso, quanto também ter a equipe volante, né? Como eu falei no começo, a gente tem 1.250 equipes volantes cofinanciadas pelo MDS e que elas têm essa função primordial de ofertar o PAIF e, no caso da equipe volante, a oferta também o serviço de convivência nos territórios mais dispersos. Entretanto, até agora, a gente ainda não regulamentou a possibilidade de aquisição de material permanente. A gente está em processo, está em análise, está em estudo isso e a gente acha que, em breve, pode ser possível, sim, com o recurso do piso, mas, por enquanto, ainda não pode. Neste bloco, vamos tratar sobre a organização e execução do PAIF. Nossas convidadas do segundo bloco são Fabiane Borges e Paula Lima, integrantes da equipe dos serviços socioassistenciais a famílias. Sejam bem-vindas, Fabiane e Paula. Bom, Paula, como foi dito no primeiro bloco, o PAIF é o principal serviço da proteção social básica, né? E é por meio dele que se realiza o trabalho social com as famílias. Você poderia falar um pouco para nós sobre o trabalho social com as famílias no âmbito da proteção social básica? Claro, Lúcia. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos ouvindo agora. Bom, o trabalho social com famílias, no âmbito do PAIF, ele tem um caráter inovador, porque ele vai tratar da prevenção, né? E isso é algo novo na Política Nacional de Assistência Social, atuar de forma preventiva, né? De forma a atuar sobre as vulnerabilidades, né? Para evitar os riscos sociais. Então, ele tem esse caráter preventivo. O trabalho social com famílias, ele está sobre duas, tem duas suportes, que seria a matricialidade sócio-familiar, a centralidade na família para o desenvolvimento das ações da assistência social e a territorialização, que é a importância de se conhecer, de se estudar esse território para desenvolver as ações, conhecer as famílias, conhecer esse território. O trabalho social com famílias, ele é um trabalho que ele deve ser feito a partir, então, do conhecimento do território, ele é um trabalho que deve ser feito por técnicos qualificados, né? O trabalho diretamente desenvolvido de atendimento e acompanhamento às famílias, ele deve ser feito pelos técnicos de nível superior, psicólogos e assistentes sociais. E a ideia é que esses técnicos, eles se baseiem em princípios éticos para a atuação, inclusive seguindo seus códigos de ética, de conduta, que o trabalho seja feito em cima de conhecimentos teórico-metodológicos e técnico-operativos. E quais são os grandes objetivos do trabalho social com famílias? Fortalecer a convivência, seja essa convivência familiar ou convivência comunitária e também a questão de promoção do acesso a direito dessas famílias. Quando a gente fala de família, a gente também está falando de um conceito amplo, a gente está falando de famílias que têm ou relações com sanguíneas ou que se considerem família por relações de afinidade, de solidariedade. Então, um conceito amplo de família, né? A própria família define o que para ela é família. Não precisa ser aquela família clássica, tradicional, o pai, a mãe e filhos. Não, pode incluir recasamentos, pode incluir uma avó que cuida de um neto, né? Então, é um conceito amplo de família. Então, com esse objetivo de se chegar à melhoria mesmo da convivência familiar e comunitária e o acesso a direitos, esses objetivos, na verdade, eles se baseiam primeiro na concepção de que o Estado, ele tem um apoio à família, né? A responsabilidade de cuidar dos seus membros não é só da família. O Estado deve apoiar a família nessa função, né? E, além disso, o trabalho do PAIF, ele é feito por meio de ações preventivas, protetivas e proativas. Preventiva nesse sentido mesmo de conseguir que algumas situações não se agravem, não cheguem a situações de risco social, né? Protetivas nessa função que reconhece mesmo o papel do Estado para apoiar a família, para que a família apoie seus membros, né? E proativa no sentido de se antecipar as situações, a partir do conhecimento desse território, a partir da identificação desses problemas do território, vulnerabilidades, da identificação de potencialidades do território, da rede desse território, se pode fazer um trabalho, né? Pela essa equipe, em articulação com outros atores, em articulação com associações comunitárias, com lideranças, com outros serviços socioassistenciais e com serviços de outras políticas, né? E aí o trabalho social com famílias, ele tem um caráter muito amplo e muito desafiador hoje, né? Para a política nacional de assistência social, mas a gente considera que é a grande inovação, porque ele vai estar atuando no sentido de fortalecer essas famílias, no sentido de ensejar o protagonismo dessas famílias, sua autonomia, né? Então ele realmente tem um caráter amplo e ele está atuando muito sobre a questão relacional, que não é uma questão objetiva, vamos dizer assim, é uma questão subjetiva, né? Então quer dizer, cada família tem a sua forma de relacionamento, então é muito importante também que os técnicos respeitem a configuração, né? De cada uma dessas famílias. Trabalhar no coletivo, mas vendo essa individualidade daquele núcleo familiar, né? Isso, exatamente. Paula, a oferta do PAIF no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, compreende a participação das famílias em um conjunto de ações. Você poderia falar sobre atendimento e acompanhamento no PAIF? Existem diferenças entre eles? Bom, primeiro dizer que tanto o atendimento quanto o acompanhamento, eles fazem parte do trabalho social com famílias, que os dois são importantes, que a gente não considera que, por exemplo, que o acompanhamento é mais importante que o atendimento, não. Tanto o atendimento quanto o acompanhamento, eles realmente fazem parte, né? Do trabalho social com famílias, tá? O atendimento, ele... Existem sim diferenças entre eles. O atendimento, ele é uma ação mais pontual, né? Do PAIF e, inclusive, uma família que ela é acompanhada, antes ela passa pelo atendimento, tá? O atendimento, ele compreende cinco ações. Acolhida, ação particularizada, oficina com famílias, ações comunitárias e encaminhamento, tá? Então, a primeira... O usuário, né? Quando chegar ao CRAS, ele necessariamente vai passar pela acolhida. Tá? Essa acolhida, ela pode ser feita tanto individualmente quanto em grupo, né? Tá? Então, essa acolhida, ela deve ser feita pelo técnico de nível superior do CRAS, porque ele já tem esse conhecimento, né? E essa forma já qualificada de fazer esse atendimento. Então, a acolhida deve ser feita pelo técnico de nível superior, seja ele o assistente social ou psicólogo. E essa acolhida, muitas vezes, é o primeiro momento de contato da família com o CRAS. Então, é muito importante, né? Esse processo, porque vai ser a primeira impressão do usuário sobre o CRAS, né? Na acolhida, é o momento em que a família coloca as suas necessidades, o que a levou a procurar o centro de referência de assistente social. E é o momento também em que o serviço de proteção e atendimento integral à família vai ser apresentado à família. Então, esse é o momento de vínculo, do início do vínculo entre o técnico e o usuário, tá? A acolhida, então, ela pode ser feita individualmente, né? Quando a família se manifestar, esse interesse individual, quando o técnico também já identifica que precisa dar uma atenção mais imediata. E ela pode ser feita no CRAS e pode ser feita no domicílio, tá? No domicílio, ela pode ser feita quando a família tem alguma dificuldade de chegar ao CRAS, vamos dizer que a pessoa está enferma, está doente, apresenta alguma grande dificuldade de locomoção, cuida de uma outra pessoa, né? Faz cuidado intensivo de um membro da família, não pode ir. Ou o POMEM pode ser feita no domicílio quando se identifica, por exemplo, uma família em reiterado descumprimento de condicionalidades, né? Então, aí o CRAS procuraria essa família no domicílio. Então, a acolhida no CRAS ou no domicílio, essa é a acolhida individual. Se a criança não está indo à escola ou não está em dia com vacinação, aí o assistente social vai lá. Exatamente. Quando você já identifica mesmo uma situação, né? Que a família poderia ter o atendimento e ela ainda não procurou o CRAS, os técnicos poderiam fazer mesmo essa visita domiciliar à família e realizar essa acolhida no domicílio, tá? Então, a acolhida é esse momento muito especial, tá? Existe também dentro do atendimento, ainda falando de atendimento, essa ação particularizada também, que é quando se identifica também que a família precisa de um atendimento mais específico, aí depois da acolhida já é marcada essa ação particularizada para conversar com a família ou com algum de seus membros, né? Esse trabalho é muito importante ser feito, por exemplo, quando se identifica que se a família não for atendida, ela já pode cair numa situação de risco. Ou também quando a família não se sente à vontade para colocar suas questões em grupo, assim. O CRAS, ele procura muito trabalhar de forma coletiva. Mas vamos dizer que a família não se sinta à vontade, né? Queira tratar mais particularizadamente de suas questões, tem a ação particularizada. Além disso, nós temos as ações comunitárias, que são as ações que visam dinamizar as relações do território, tem toda uma preocupação com desenvolver trabalhos que ajudem a comunidade a se organizar coletivamente em prol de seus direitos, né? Para que a comunidade possa adquirir seus direitos, possa se expressar, tem toda uma preocupação em fortalecer a autonomia, o protagonismo dessas famílias, né? Tem as oficinas com famílias, que são muito famosas na área da ciência social, né? E são oficinas que vão lidar com temas de interesse da família ou com questões do território, né? E além disso, nós temos... E aí, tanto as oficinas com famílias quanto as ações comunitárias têm esse caráter bastante coletivo, né? E por fim, nós temos também os encaminhamentos, tá? Encaminhamento é o encaminhamento daquele usuário para a própria rede da assistência social ou para outras políticas públicas, né? O encaminhamento em si poderia ser alguma coisa muito simples, mas na verdade ele também, a gente também considera ele dentro de um processo, esse encaminhamento, na verdade, de uma... Vamos dizer que um usuário vai ser encaminhado para a política de habitação ou para a saúde. A ideia é que o encaminhamento, ele seja acompanhado pelo técnico que encaminhou. É importante eu saber, assim, aquela família conseguiu o atendimento em outra política, né? Ela conseguiu o resultado. Então, não seria só um mero encaminhar e a família fique por sua conta, não. Seria todo... Envolve todo um processo de articulação do CRAS com a própria rede socioassistencial, quantidades, sejam elas públicas ou privadas, e envolve também esse trabalho mesmo, né, continuado, tá? Então, a gente tá falando de atendimento. Agora a gente vai falar de acompanhamento, tá? O atendimento e acompanhamento, um é tão importante contra o outro, só são processos diferentes. O atendimento é uma ação mais imediata, mais pontual, e o acompanhamento, ele já é uma ação mais longa, sistemática. Nem todas as famílias que frequentam o CRAS vão passar por acompanhamento, tá? O acompanhamento familiar, é importante que se diga, primeiro, que ele tem que ser de vontade da família. Ou seja, a família tem que manifestar que ela quer ser acompanhada ou concordar com o acompanhamento. O acompanhamento familiar, ele não é uma imposição dos técnicos do CRAS à família. Não, ele é um pacto, um acordo feito entre a família e o técnico, ou os técnicos de nível superior, para um processo continuado de trabalho, né? Que tem objetivos a serem atingidos, com vistas a superar algumas vulnerabilidades mesmo que a família apresenta, tá? Então, é um trabalho continuado, um trabalho sistemático, né? E é um trabalho que tem compromissos tanto da família, quanto compromissos dos técnicos. A ideia não é que o acompanhamento seja imposto à família para ela cumprir uma série de metas, não. A ideia é que o acompanhamento seja construído junto com a família e que ele pressuponha mesmo compromissos de ambas as partes, né? Então, tem um encontro inicial, tem um plano de acompanhamento familiar. Aí, esse plano tem um encontro inicial e tem vários encontros, mediações que a gente chama periódicos, entre a família e o técnico, pré-avaliando o desenvolvimento do trabalho, se o trabalho tá indo naquele rumo mesmo, tá indo no rumo certo. Quando é feito o acompanhamento familiar, é muito interessante também que a família seja atendida nessas ações que a gente já colocou anteriormente. Então, por exemplo, é muito interessante que a família acompanhada, ela participe, se ela desejar, por exemplo, de uma oficina com família, né? Ou de alguma dessas outras ações, ações coletivas, né? E aí, esse processo é um processo. Por exemplo, o acompanhamento familiar, ele vai ter um prazo estabelecido entre a família e o técnico. Se não forem atingidos os objetivos, ele pode ser prorrogado, atingidos os objetivos, ele pode ser encerrado. Mas é a ideia de que é um processo, não é algo de curto prazo e que os resultados vão aparecendo aos poucos, né? E a gente lembrar sempre desse caráter de construção de um vínculo e que a gente quer atingir alguns objetivos que não são objetivos tão simples, na verdade. Porque essa questão da superação das vulnerabilidades, sejam vulnerabilidades materiais ou relacionais, né? Então, a gente está trabalhando num campo do humano e no campo de relações sociais, que são relações complexas, relações dinâmicas. Fabiane, nós podemos dizer que o trabalho realizado no PAIF, ele está apoiado na compreensão de que a demanda de uma família pode ser a de várias outras no território, ou seja, de toda uma coletividade? Sim. Como a Paula bem colocou, existem alguns casos que as famílias realmente precisam de um acompanhamento individualizado. Aí são situações de sigilo, onde há realmente necessidade de maior privacidade. Então, nesse caso é individualizado. Mas há situações também em que famílias compartilham problemas e situações comuns no território. Então, para esses casos, o mais adequado é que se faça um atendimento coletivo. Esse atendimento coletivo, geralmente, é feito por meio de oficinas. Essas oficinas, elas, em geral, têm um tempo pré-determinado. Pode ser uma oficina única ou vários encontros, dependendo dos objetivos estabelecidos. E aí, podem ser tratados diversos temas nessas oficinas, como, por exemplo, o acesso a direitos, o acesso à rede sócio-assistencial, o fortalecimento do papel protetivo da família. Inclusive, o caderno de orientações do PAIF, o caderno 2, ele traz uma série de temas e sugestões que podem ser trabalhadas nessas oficinas. Mas o mais importante é que o técnico, o profissional, ele conheça bem o seu território. Ele possa avaliar quais são as dificuldades, as potencialidades das famílias nesse território, para que também os temas trabalhados estejam de acordo com as necessidades dessas famílias. O ideal é também que as famílias, elas possam participar ativamente do processo de planejamento, execução e avaliação dessas oficinas. Até para que elas tenham mais identificação com os temas, para que seja realmente do interesse delas e também para que os resultados sejam mais efetivos, para que elas percebam resultados concretos na dinâmica familiar. Outros dados importantes sobre as oficinas é que ela é conduzida por técnicos de nível superior do CRAIS e também elas podem ser abertas ou fechadas. Se forem abertas, podem ser incluídos novos membros à medida que as oficinas forem acontecendo. Já se forem fechadas, aí é pré-determinado um número de famílias e aí é feito um acompanhamento sistemático durante todo o processo das oficinas. Ela tem que ter um fim, tem que ter um objetivo específico. E também, assim, a gente sugere que não sejam muito longas, que a duração seja entre 60 e 120 minutos. Mas aí eu volto a dizer que o mais importante é realmente que as famílias se sintam contempladas, se sintam com participação direta nessas oficinas e que os temas realmente sejam do seu interesse. Bom, Fabiane, os demais serviços de proteção social básica, eles devem estar articulados ao PAIF e não substituí-los ou se sobreporem a ele, não é isso? Isso vale também para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é complementar ao trabalho social com as famílias. Fale sobre o papel de referência do CRAS em relação ao serviço de convivência, quando este é executado pelo centro de referência, que são unidades executoras desse serviço, além do CRAS. Também existem outras unidades, além do CRAS, né? E do papel do CRAS nesse serviço. Certo. Na verdade, o CRAS, ele é a referência para todos os serviços socioassistenciais da proteção social básica dos SUAS. Como foi falado, o PAIF é o principal serviço, mas existem outros serviços da proteção social básica que também são muito importantes e também são referenciados ao CRAS. E um deles é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse serviço, ele pode ser ofertado no espaço do CRAS, desde que haja um espaço adequado para isso e também que haja uma equipe exclusiva para isso, né? Que são atividades socioeducativas, culturais, de lazer. Então, há necessidade de haver um espaço e uma equipe apropriada para tal. No caso do CRAS não conter esse espaço, pode ser também executado em outros serviços públicos ou na rede socioassistencial por entidades sem fins lucrativos. De toda forma, é obrigatório que esse serviço esteja referenciado ao CRAS, ainda que ele seja executado em uma entidade sem fim lucrativo ou em outro espaço público que não seja o CRAS. Mas, de qualquer forma, a referência é o CRAS. Exatamente. E o CRAS, ele é referência para toda a rede. Então, é importante que seja feita essa articulação. E por que isso é importante? Para que a família, ela não seja atendida de forma fragmentada. Na verdade, a intenção não é atender só um membro da família ou só uma situação específica, mas a família como um todo. Então, geralmente, quem faz esse serviço de articular é o gestor do CRAS, é o coordenador, que pode convocar reuniões, estabelecer parâmetros, para que realmente, assim, o SUA seja fortalecido, seja mantido essa direção única, esse sistema único de assistência social. Paulo, e que estratégias essa equipe de referência do CRAS, ela pode utilizar para mobilizar as famílias a participarem das atividades, das ações no PAIF? Ok. Na verdade, existem várias estratégias, né, de mobilização. Na verdade, quando a gente estava falando, por exemplo, das ações do atendimento, a gente estava falando de ações comunitárias, né? E as ações comunitárias, uma das ações comunitárias são palestras. Então, por exemplo, os técnicos podem realizar, identificar algum tema que eles acham que pode ser de interesse das famílias daquele território, por exemplo, e realizar uma palestra, uma ação comunitária, para atrair essa população ao CRAS, né? A equipe técnica, ela também é muito importante, na verdade, assim, o trabalho do CRAS, ele é um trabalho bem sucedido, se essa equipe conhecer o território, né? Então, é importante também que esses técnicos conheçam esses territórios, né? Vivenciem esse território, para ir identificando formas de mobilizar a população. Aí também tem várias ações de divulgação, então pode divulgar o CRAS por meio de uma campanha, por meio de um panfleto, por meio de um carro de som, de uma rádio comunitária, né? Outra forma muito interessante é em articulação com serviços, outros serviços assistenciais, outras políticas, por exemplo, uma forma de, ao divulgar o CRAS para outras políticas, né? Pode mobilizar esse público que já está sendo atendido por outras políticas para vir ao CRAS, né? E essa é uma questão que chega muito para a gente, como atrair o público para o CRAS, né? Essa é uma questão que realmente tem sido levantada pelos municípios. E aí, o que a gente quer colocar, assim, na verdade, é uma reflexão para os técnicos, né? É muito importante que o trabalho social com famílias, ele seja feito a partir das necessidades da família, dos anseios da família, do desejo da família, né? Então, é um trabalho construído conjuntamente. Então, o mais importante é que a família, como a Fabiana já disse, possa se identificar com esse trabalho, né? Então, assim, a ideia não é de que o trabalho, ele seja totalmente diretivo, que os técnicos falam, não, acho que a família precisa disso, então vamos ofertar isso. Não, é um trabalho que precisa ser construído conjuntamente. Aí, também, o caráter inovador, também, do trabalho social com famílias, né? Então, mudar a vertente, em vez de enxergar a família, quais os problemas que a família trouxe? Não, quais são as necessidades, desejos e anseios dessa família, né? Problemas todos nós temos, né? Mas enxergar, assim, como, o que a família espera do serviço, né? Quais são as potencialidades da família e do território? Porque, assim, a gente está pensando exatamente na emancipação dessas famílias, em fortalecer essas famílias, seja em termos de capacidade protetiva, de atuação na sua vida, no âmbito familiar, comunitário, na sua vida social, a gente tem que dar esses instrumentos. Então, a família tem que ter a oportunidade de se colocar, né? Um espaço de se colocar, de discutir com outras famílias as questões que são comuns naquele território. E ela se sentir contemplada é a melhor forma dela ser mobilizada, né? Com certeza. Neste bloco, vamos falar sobre a organização e execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nossas convidadas deste terceiro bloco são Liliane Neves do Carmo, coordenadora-geral do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, e Carolina de Souza Leal, coordenadora substituta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, da mesma Secretaria do MDS. Bem-vindas, Liliane, de novo. Bem-vinda, Carolina. Bom, Liliane, como foi dito no bloco anterior, o PAIF deve ser ofertado exclusivamente no CRAS, não é isso? E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo também deve ser executado apenas no CRAS? Não. Diferente do PAIF, o serviço de convivência, ele está lá na tipificação, ele tem duas unidades que ele pode ser executado, é a unidade CRAS e os centros de convivência. Ele pode ser executado no CRAS, desde que tenha espaço adequado para a execução do serviço, sem prejudicar, sem atrapalhar as ações que já são realizadas pelo PAIF, que é o serviço mais importante a ser executado dentro do centro de referência da assistência social. O serviço sendo executado fora do CRAS, ele tem que ser referenciado ao CRAS, tem um técnico de referência específico que faz parte da equipe do CRAS e que faz o acompanhamento das equipes dos orientadores sociais, que ajuda na organização dos grupos, no planejamento das ações a serem executadas e também na execução desse planejamento junto aos grupos a serem realizados pelo serviço de convivência. Esses centros de convivência, eles podem ser tanto unidades públicas, ou seja, unidades que já são referenciadas, são do poder público ou pela execução indireta, que é por meio de entidades de assistência social. Todos esses fora, eles têm que ser repetindo, tem que ser referenciado ao CRAS, isso é importantíssimo, isso é uma exigência que se faz, o serviço tem que estar lá sendo referenciado. E essa referência, ela não é uma referência só de estar ali, o CRAS tem um compromisso do acompanhamento, do repasse de informação, de definição de fluxos de trabalho e de procedimentos na execução do serviço de convivência junto à rede para o atendimento adequado e qualificado aos usuários do serviço. O técnico de referência, eu vou falar mais à frente, mas ele também, ele faz reuniões periódicas, é importante que se faça isso para o acompanhamento do planejamento, da execução do planejamento do trabalho que foi feito para o específico para aquele grupo, para aquelas pessoas que estão naqueles grupos. Essa que é a diferença aí entre PAIF e o serviço de convivência. Ele pode sim ser executado, além do CRAS, em outras unidades. Pois é, considerando, Liliane, que o PAIF e o serviço de convivência são serviços distintos e consequentemente possuem ações próprias, como os municípios podem planejar e organizar ou reorganizar a oferta do serviço de convivência e quais são os principais pontos que eles devem atentar para implementar o serviço sem se sobrepor às ações do PAIF. O primeiro ponto é a gente compreender que o serviço de convivência, ele é complementar as ações já realizadas pelo PAIF e também pelo PAIF no que diz respeito ao trabalho social com famílias. Ele é complementar, ele não substitui, ele não sobrepõe as ações realizadas pelo PAIF. O PAIF, encaminhar um usuário para o serviço de convivência não significa que ele vai deixar de ser, a família vai deixar de ser acompanhada no PAIF ou no PAEF. O serviço, é importante a gente entender que o serviço, ele também é executado por grupos e aí a gente delimita um grupo de 30 pessoas no máximo para dar condições a gente observar, acompanhar, olhar, fazer uma escuta qualificada desses usuários, desses grupos. O espaço também a ser executado, o serviço de convivência, ele deve ser adequado, deve ser um ambiente agradável, arejado, as atividades a serem desenvolvidas devem ser atividades atrativas, que atendam a demanda, inclusive dos usuários que fazem parte daquele grupo, não adianta a gente ofertar uma atividade que não vai atender a demanda nem o desejo das pessoas daquele grupo, é por isso que o serviço, ele não é caracterizado por oficinas, ele é o serviço, as atividades que serão desenvolvidas de acordo com a demanda, com o interesse dos componentes, dos usuários, das pessoas, dos sujeitos que fazem parte daquele grupo. Então, são esses os pontos que são importantes a serem considerados na execução do serviço de convivência. E Liliane, se são ações diferentes, há equipe específicas, qual é a equipe do serviço de convivência? A equipe do serviço de convivência, ele faz parte da equipe do CRAS, tem um técnico de referência que faz parte da equipe do CRAS, que vai fazer todo o planejamento, a organização do serviço naquele território, na área de abrangência que atua o CRAS. Ele é um técnico de nível superior, que vai coordenar, que vai orientar, que vai planejar, que vai junto com os orientadores, criar os grupos, montar os grupos, planejar as ações que serão executadas especificamente para aquele grupo, fazer o acompanhamento do planejamento das ações que são executadas, pensar junto com os orientadores se as ações estão na direção correta ou se precisa de mudar os rumos das atividades daquele grupo. Nós temos também os orientadores sociais, que foi regulamentado agora recentemente, em 2014, por meio da resolução do CNAS número 9, que fala dos orientadores e das suas funções, dentre elas temos lá os facilitadores de oficinas, então os orientadores, eles podem executar oficinas aos grupos, eles estão próximos dos grupos, eles é que acompanham os grupos e podem também executar essas oficinas. Óbvio que nas oficinas precisa-se de habilidades específicas, nós não vamos pedir um orientador social para fazer uma oficina de violão, sendo que ele não sabe a prática do violão, essa atividade. Então, necessita de habilidades específicas para a execução das oficinas, mas esse profissional que tem essa função, essa habilidade aí, ele também fará parte da equipe e será um orientador social, com uma diferença de que um executa oficinas e o outro acompanha de perto o desenvolvimento, os processos de trabalho que são desenvolvidos junto aos usuários daquele grupo. Liliane, você falou aí de várias atividades, entre elas as oficinas, né? Essas são as mesmas realizadas no PAIF? Não. O PAIF, ele tem os seus objetivos, a sua atuação, ela é específica, o serviço de convivência também tem os seus objetivos e as suas atuações específicas, são objetivos diferentes, tentando aí buscar o fortalecimento de vínculos e a convivência desses usuários. As ações que são desenvolvidas no serviço de convivência, elas não são, elas têm toda uma gama de objetivos a serem alcançados e utilizam-se de várias estratégias, né? São muitas. Uma delas são as oficinas, que não são as mesmas, né? Não são em conjunto com a do PAIF. Elas podem ser as mesmas oficinas, porém, em momentos diferentes, em locais diferentes, com público específico, porque elas serão realizadas com um objetivo específico. O serviço de convivência não é uma atividade laboral, não é para poder estar ocupando o tempo, e o espaço das pessoas, ela tem um objetivo delimitado, demarcado já com a criação do grupo, o que a gente quer alcançar com aquele grupo. Então, as atividades e aí as oficinas, elas são estratégias para se alcançar esses objetivos. Carolina, bom, existe um público prioritário a ser incluído aí no serviço, nos serviços de convivência. Como é que é feito esse encaminhamento e quais os procedimentos a serem adotados para o atendimento? Bom, o público prioritário do serviço de convivência, ele foi definido a partir da resolução do CNAS, que elencou 11 situações, das quais violência, negligência, adolescentes e crianças, adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas, egressos dessas medidas, pessoas com deficiência, enfim, são 11 dessas situações. Esse público é essencial para contabilizar, inclusive, dentro do montante das pessoas atendidas no serviço de convivência. Então, ficou estipulado que se um município, por exemplo, atende 180 pessoas, metade desse público tem que corresponder, tem que estar nessas situações prioritárias. Foi uma maneira, inclusive, de induzir ao atendimento de situações de vulnerabilidade ainda mais graves. O encaminhamento, a gente chama muita atenção para a necessidade de comprovação, um instrumento técnico, do técnico que foi encaminhar aquele usuário que está em situação prioritária, como são coisas muito específicas, é preciso um documento técnico que diga, ah, esse adolescente, essa criança, esse idoso estava em situação de isolamento, isso é necessário que fique guardado durante cinco anos, ou onde se executa o serviço, mas isso tem que estar junto do material da pessoa considerada em situação prioritária. O encaminhamento, ele vem, ele vem do PAEF, né, por serem situações, vamos dizer, de violação de direitos. Mas o PAEF também, no seu trabalho, ali no CRAS, pode detectar e achar que o serviço de convivência vai ser o trabalho complementar para aquela pessoa em específico. Bom, Carolina, esse ano foi disponibilizado aos municípios que ofertam o serviço de convivência com o cofinanciamento do governo federal, um sistema de informações, né, o SISC. É que informações os municípios devem registrar nesse sistema? É possível registrar informações sobre as oficinas realizadas no âmbito do PAEF? Bom, o SISC foi disponibilizado em abril, né, desse ano. Ele permite colocar uma série de informações, desde as identificações básicas de nome, até as situações prioritárias, se for o caso. Tudo isso, a partir, é necessário que se tenha um número do NIS, é um número de identificação social que é adquirido através do cadastro único. Então, em princípio, o desejável é que todas as pessoas cadastradas no SISC tenham um número do NIS. É possível cadastrar 100? Sim, mas aí, durante 3 meses, 90 dias, é necessário que se faça a adaptação, a busca, né, que faça o cadastro e tenha um número do NIS. Então, essas informações que vão estar ali, bem correlatas ao Cade Único, com algumas especificidades do serviço de convivência, as questões da situação prioritária, enfim. Não é possível. Uma coisa que aconteceu muito esse ano, a gente percebeu, é uma certa confusão entre colocar pessoas que participavam das oficinas do PAIF como participantes do serviço de convivência. Eu imagino que já tenha ficado claro aqui, através dos outros blocos, que o serviço de convivência é complementar. E, portanto, as oficinas executadas no serviço de convivência somente deverão ser cadastradas as pessoas que participam do serviço de convivência. Este bloco será destinado a responder as perguntas enviadas por você, telespectador. E as dúvidas serão respondidas por Céssia Oliveira e Márcia Pado Aviana, técnicas do Departamento de Proteção Social Básica. Eu só gostaria de informar que houve um problema com o e-mail. Travou aqui o correio eletrônico. Então, as perguntas enviadas por e-mail serão respondidas posteriormente pelas técnicas. Mas serão respondidas todas. A Rivânia Perdigão, de governador Valadares, pergunta o seguinte. Como desenvolver as atividades do PAIF pela equipe volante em locais com grande número de famílias, mas também em áreas mais espaçadas, chegando a 2 ou 3 quilômetros entre moradias? Na zona rural, a equipe volante não encontra espaços adequados para desenvolver suas atividades, apesar da grande vulnerabilidade. Que estratégias vocês podem sugerir? Bom, Rivânia? Rivânia. Rivânia, sua pergunta é muito importante porque a equipe volante necessária, possivelmente, ela vai realmente enfrentar esses desafios que você está exemplificando. Bom, existem várias possibilidades e também limites. Isso vai depender do seu território. Mas é importante registrar que os gestores municipais, eles têm uma grande responsabilidade também de garantir condições de trabalho. O recurso do cofinanciamento é repassado e o gestor municipal, ele também deve complementar esse recurso. Bom, com relação aos espaços físicos, a gente sabe dessa dificuldade, mas é possível estabelecer parcerias com outras políticas que talvez já chegaram a esses territórios, como saúde, escolas, às vezes sindicatos. Às vezes não vai ser possível mesmo. No caso, as lanchas, por exemplo, a gente identifica que elas vivenciam justamente essa dificuldade. São áreas ribeirinhas, territórios muito dispersos. Então, no caso da lancha, o MDS também doa uma tenda, que ela pode ser, ela é fácil de ser armada, e ali pode ser realizado, pode ser organizado o atendimento, principalmente o atendimento coletivo. Agora, o recurso do cofinanciamento, ele também pode ser utilizado para pequenas reformas. Então, o recurso pode ser utilizado quando não for ampliação do espaço, nem construção, mas for adequação de um piso, o teto, o recurso do cofinanciamento pode ser utilizado também. E aí, como estratégias para as populações que vivem dispersas, a gente não recomenda que seja feito um trabalho muito distante. Se tem uma população muito grande, a gente sugere que comece por alguns territórios. Não dá, às vezes, para atender a todos. Porque a gente diz que a equipe volante, ela está ofertando um serviço que é continuado. Não adianta nada atender 20 comunidades e voltar a cada ano, a cada seis meses. É necessário que tenha uma periodicidade maior entre esses atendimentos. Então, começa priorizando algumas comunidades, não vai em todas. E à medida que o trabalho for sendo sistematizado, ou tiver a possibilidade de ampliação das equipes, que isso seja feito para as demais. A gente diz que é importante também que sejam divulgadas previamente as ações. Então, a comunidade, ela precisa saber que a equipe do CRAS vai voltar lá daqui a uma semana, daqui a 15 dias, para que ela se organize, para que ela consiga acessar pontos mais centrais, ou de mais fácil acesso para toda a população. Porque em áreas rurais, querendo ou não, possivelmente vai ter um ponto de encontro. Vai ter o sindicato, vai ter a escola, né? Onde é mais fácil para essa população. E assim, na área ribeirinha, a gente vê bastante. Quando o CRAS anuncia que vai fazer uma atividade em uma comunidade, as famílias vão com os barquinhos, às vezes não tem nem barco a motor, mas consegue se locomover para conseguir o atendimento. Então, é importante divulgar previamente quando que o CRAS vai estar lá, fazer uma agenda fixa, quando não for possível ir avisar, ter um contato com um interlocutor, sei lá, um líder, alguém daquela comunidade, para repassar as informações e tentar divulgar, quando não for possível ir, porque às vezes acontece períodos de chuva ou seca muito grande. Então, assim, seriam algumas das possibilidades, né? Rapidinho aqui, mas a gente também vai responder essa pergunta com mais detalhes depois. Bom, Cícera Aparecida de Cariacica Espírito Santo, pergunta, oferta de cursos de artesanato, manicure, pedicure, crochê e tricô, cabeleireiro, reciclagem, entre outros, pode ser compreendida como atividade do PAIF? Bom, no segundo bloco a gente falou um pouco quais são os objetivos das oficinas. Então, as oficinas com famílias, elas até podem se utilizar dessa estratégia como uma forma de levar a população, ou de ter um... Isso é uma estratégia para que essa população participe, mas ela não é o fim. A tipificação nacional, ela prevê as seguranças afiançadas pela política e entre elas, o produto dessas ações não está a convivência familiar e comunitária. Então, ela pode ser utilizada como um meio, não como um fim. Inclusão produtiva, será que realmente essas oficinas estão conseguindo gerar inclusão no mundo do trabalho? Possivelmente não, porque vai faltar articulação com as políticas de trabalho e emprego, às vezes fazer um curso de manicure em uma cidade pequena. Você vai formar 30 manicures. Você não vai conseguir com que essas pessoas ingressem no mundo do trabalho. E aí pode se repetir um processo de culpabilização. Você já fez três cursos no CRAS, seis cursos no CRAS, ainda não está trabalhando. Então, pode até reforçar estigmas que a gente tem tentado desconstruir ao longo da construção do sistema único de assistência social. Então, se isso for utilizado como um meio para que as mulheres ou as famílias se reúnam, pode até ser. Mas o objetivo é fortalecer a convivência desse grupo, é agregar a comunidade para discutir temas que sejam de relevância, como a gente já falou aqui, quais são os objetivos do PAIF. Esse não é um deles. Maria da Vitória, de Cruzeiro do Sul, no Acre, pergunta. As oficinas realizadas no âmbito do PAIF correspondem aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo? Qual a diferença entre eles? Mais uma vez, não. As oficinas com famílias realizadas no âmbito do PAIF são uma das ações do PAIF. E elas são realizadas em conjunto com as famílias e participam representantes ou responsáveis por essas famílias. São conduzidas por um profissional de nível superior da equipe do PAIF, que pode ser o psicólogo, o assistente social. E já o Serviço de Convivência, a unidade básica de organização desse serviço é o grupo de convivência. Esse grupo de convivência é organizado com usuários participando de acordo com a sua faixa etária ou seu ciclo de vida. E ele é conduzido diretamente pelo orientador social, que é um profissional cujas atribuições estão elencadas na resolução número 9 do CNAS, aprovado recentemente em maio de 2014. As oficinas, elas podem ser utilizadas como estratégias para atrair a participação dos usuários. No entanto, as oficinas por si só, elas não configuram a oferta do serviço de convivência. O serviço de convivência, assim como o PAIF, tem objetivos específicos que estão elencados na tipificação nacional dos serviços assistenciais e tem um impacto social a promover em relação à prevenção, à violação de direitos e à proteção social dos indivíduos. Francisca Soares, de Barreiras, Bahia, pergunta Grupos com mulheres gestantes configuram demanda para as oficinas do PAIF ou para os grupos do serviço de convivência? Então, a condição ou a situação de estar gestante não se configura como uma situação de vulnerabilidade ou de risco em si. Claro, dependendo de todo o aporte que essa mulher tivesse, se ela for uma mãe solteira, enfim, vivenciar processos que a fragilizam, ela vai precisar de mais aporte do CRAS, mas isso não necessariamente vai ser necessário fazer um grupo de gestantes. Pode ser feito um grupo com mulheres para discutir seus direitos no âmbito, né? Fazer uma oficina que vai discutir isso ao longo, como a gente já falou no outro bloco, ao longo de um encontro ou vários. Então, tudo vai depender do objetivo desse município, né? Qual que é o objetivo? Que as mulheres grávidas se articulem, criem vínculos, se apoiem, fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê. Se isso for um dos objetivos, pode ser criado, mas a gente diz que os grupos, eles são temáticos por assuntos ou de acordo com as vulnerabilidades daquele território. Então, isso vai depender se se configuraria como uma situação a ser enfrentada. O Washington Torres, de senador Canedo Goiás, ele pergunta, ao receber usuários no CRAS, como definir se os usuários serão acompanhados no PAIF ou no serviço de convivência? Olha, o PAIF é o foco do trabalho na proteção social básica, né? Então, o trabalho social com famílias é o mais importante trabalho a ser realizado. A gente recomenda, existe essa orientação formal de que os usuários do serviço de convivência, antes, passem por um atendimento que seja no PAIF, né? Sua família ou o próprio usuário passe por um atendimento no PAIF. Porque o PAIF é o carro-chefe da proteção social básica. O serviço de convivência, ele está articulado ao PAIF e é complementar ao trabalho social realizado com as famílias. Jorge Flores, de Capelinha, Minas Gerais, pergunta, o técnico de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele deve ter que formação profissional? O profissional que exerce essa atribuição de técnico de referência do serviço de convivência é um profissional que tem que ter nível superior e ele pode ter qualquer formação entre as relacionadas na resolução número 17 do Conselho Nacional de Assistência Social, que foi aprovado em 2011. Então, o profissional pode ser um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, um antropólogo, um sociólogo. O que nós temos visto aí nos municípios brasileiros é que se tem optado pelo pedagogo no exercício dessa função de orientador do serviço de convivência. Técnico de referência do serviço de convivência. Ele integra a equipe de referência do CRAS, tá certo? Deusamira Lopes, de Santarém, Pará, pergunta o que significa dizer que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos está referenciado ao CRAS? Bom, significa dizer que, por exemplo, quando um CRAS não está, quando um serviço de convivência não é realizado dentro do CRAS, ele é conveniado em alguma entidade. Só ressaltando que o CRAS, ele é responsável pela fazer a gestão do território, mas as ações da área de gestão, por exemplo, conveniar com a entidade sócio-assistencial, isso é responsabilidade da gestão municipal. Então, o CRAS, ele vai procurar conhecer a sua rede e vai direcionar o atendimento para essa rede conveniada. Isso já foi feito previamente pela gestão municipal. Então, o CRAS, ele deve, mesmo quando o serviço de convivência é executado numa entidade de assistência social, inscrita no conselho municipal, ele vai precisar ter esse técnico de referência, como a Kessa já falou, para dar as orientações, para apoiar o trabalho do orientador social. Ele pode também, ele deve ter prioridade no encaminhamento dos usuários para as vagas do serviço de convivência. Então, ele precisa ter uma relação muito próxima para conhecer as vagas que ainda estão disponíveis. E à medida que o PAIF vai fazendo o atendimento, ele pode identificar adolescentes ou mesmo idosos, enfim, o público do serviço de convivência, para ser encaminhado para essa entidade ou para esse serviço que está sendo executado. E da mesma forma, é importante que essa entidade tenha uma relação próxima do CRAS, porque um adolescente ou uma criança que está sendo atendida no serviço, a família dela pode necessitar de um olhar mais atento ou de um processo de acompanhamento familiar. Então, é importante que o CRAS também subsidie, que ele esteja próximo, para que quando isso for necessário, ele consiga fazer os atendimentos ou acompanhamento dessa família. Elza Vale, de Parnaíba, Piauí, pergunta como deve ser a interlocução entre entidades sócio-assistenciais conveniadas que executam o serviço de convivência e o CRAS? Essa pergunta é muito semelhante à que foi feita anteriormente. Todos os serviços da proteção social básica estão referenciados ao CRAS. Então, mesmo que o serviço de convivência seja executado por uma entidade, é preciso haver diálogo entre essa entidade e o CRAS. Por quê? Porque a gente supõe que o usuário que participa do serviço de convivência, sua família já receber um atendimento ou está sob acompanhamento no PAIF. Então, o trabalho realizado por essa entidade sócio-assistencial não pode ser desconectado do trabalho social com famílias que vêm sendo realizados com a família dos usuários. Matheus, de Minas Gerais, ele diz o seguinte, sou técnico de nível médio de um CRAS. Quero saber, todas as famílias da área de abrangência do CRAS precisam ser acompanhadas? Eu posso realizar o acompanhamento? Bom, a área de abrangência de cada CRAS vai variar de acordo com o porte populacional. Então, isso varia entre 2.500 famílias referenciadas a 5.000 famílias referenciadas. Então, isso é um quantitativo. Famílias referenciadas significa famílias para potenciar o atendimento no CRAS. Não necessariamente elas vão estar sendo atendidas ao mesmo tempo. Então, aquela família reside naquele território há 20 anos, há 5 anos. Então, ela pode ser atendida ao longo do tempo. Não precisa ser atendida no mesmo momento. É importante que o CRAS esteja disponível para atender essa população, mas não vai estar atendendo necessariamente. Até porque a gente estima que o número de atendimento seja um percentual desse número de famílias referenciadas. Então, não. Ele não vai estar atendendo nem acompanhando todas as famílias. Antônio Carlos de Criciúma, Rio Grande do Sul, pergunta Palestras, comemorações, atividades físicas e artesanais configuram a oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos? Não. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é um serviço que deve ser contínuo, ininterrupto e com atividades planejadas a partir de percursos. O que significa isso? Significa que as atividades são organizadas considerando um período de tempo. E essas atividades, elas têm que estar associadas aos objetivos elencados na tipificação nacional dos serviços assistenciais. Então, realizar uma comemoração esporádica ou uma oficina esporádica não configura a oferta do serviço de convivência. Por quê? Porque é preciso fazer um trabalho. Por trás dessas oficinas é preciso haver um trabalho. Então, e quanto aos cursos profissionalizantes, as pessoas que participam do serviço de convivência podem ser encaminhadas por meio da equipe do PAIF para políticas de inserção no mercado de trabalho, com os profissionalizantes, não é o caso de esses cursos serem ofertados no serviço de convivência. Verônica, de Mato Grosso, pergunta, ficar no CRAS e atender demanda espontânea também é executar o PAIF? Bom, a gente sempre tem reforçado a importância da proteção proativa. O CRAS, a demanda espontânea, ela também é importante, como a Paula exemplificou, falou no segundo bloco. Atendimento e acompanhamento, não tem uma hierarquização de qual é mais importante. Atender as demandas que chegam ao CRAS é altamente legítimo, é atender as necessidades daquelas famílias. Só que é importante que o CRAS consiga ir além disso. A gente sabe que a demanda que chega pro CRAS é enorme, que os profissionais têm uma carga de trabalho que é muitas vezes muito exaustiva, mas que é importante começar a fazer um planejamento, uma reorganização do trabalho, pra possibilitar que o CRAS também faça trabalhos e atividades mais coletivas envolvendo toda a comunidade, a exemplo das campanhas, dos eventos, das oficinas, porque normalmente demanda espontânea vai ser família a família, né, caso a caso. Então, é importante que essas demandas comecem a ser coletivizadas, né, respondendo as necessidades humanas com foco no território. Então, pra fazer esse trabalho no território, necessariamente aquela primeira função do CRAS que eu falei, que é a gestão do território, ela precisa vir à tona. Então, precisa articular com a rede, precisa fazer buscativo. Então, é fazer PAIF também, né, mas a gente entende que é importante avançar para além das demandas espontâneas. Bom, o nosso tempo chegou ao final, um minuto pra cada uma, pra um recado final. Márcia? Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria, assim, de dizer que pra gente é fundamental dialogar com esses técnicos, conversar com a, né, receber essas perguntas. A gente tem sempre se colocado à disposição lá no MDS, tem participado de atividade de capacitação, e a gente entende que esses momentos são fundamentais pra gente entender onde que a gente precisa avançar, o que que é necessário fazer pra melhorar esses serviços, né, a gente compreende que é ofertar proteção, proteção do Estado. Então, gostaria de agradecer, dizer que a gente, que a nossa equipe tá à disposição, né, que a gente preconiza muito esses momentos, pra gente é essencial, porque a partir dessas reflexões que chegam, a gente reordena o nosso trabalho, a gente consegue construir outras diretrizes, né, a gente quer mesmo reafirmar a centralidade do PAIF no âmbito da proteção social básica, a gente sabe que com o reordenamento, o serviço de convivência, ele tá muito em ênfase, né, tá muito em ênfase nos municípios, mas que é importante que o PAIF não seja colocado num segundo plano, porque a gente falou o tempo inteiro aqui que ele é o carro-chefe, é a partir dele que se trabalha a matricialidade sócio-familiar, a gente não vai conseguir enfrentar as vulnerabilidades se a gente continuar trabalhando só na lógica mais segmentada. Então, a gente só queria ressaltar isso e agradecer mesmo a participação de todos. Muito obrigada. Kécia? Agradeço, também agradecemos a Coordenação Geral do Serviço de Convivência, agradece a oportunidade de estar aqui, né, conversando, tratando do serviço e do PAIF, e sugerimos aqui que os municípios entrem, tentem conhecer esses materiais, aqui nós temos o caderno de orientações técnicas do PAIF, por meio do qual é possível obter todas essas informações sobre as quais nós conversamos aqui, e também temos o Perguntas Frequentes sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, há aqui um apanhado de perguntas associadas à execução, à gestão, ao cofinanciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Se as dúvidas que vocês tiverem não forem atendidas por meio da consulta esses materiais, podem entrar em contato via e-mail ou telefone conosco. Muito obrigada pela participação de vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 707 2003. Um bom dia para você. Tchau, tchau.